Obrigada, Felipe. Eu queria começar falando com você um pouquinho do Open Bank, né? Está aí às vésperas do lançamento da quarta fase. Queria entender um pouquinho como que você acredita que esse processo pode acabar impactando o setor bancário, se sim ou não. Quem serão os maiores beneficiados com o Open Bank? Você acha que vai ser os bancos tradicionais ou essas novas instituições financeiras? Ah, bem legal, né? A gente viu aí começar essa discussão do Open Bank nos últimos anos, né? Entrou em prática aí em fevereiro desse ano e agora a gente começa a ultrapassar essa barreira aí do Open Finance. Então, começa aí a partir dessa quarta-feira essa nova fase em que os bancos vão ser obrigados, né? Compartilhar ali a sua cesta de produtos, as suas taxas. Então, vai permitir, já nessa primeira fase que se estende, nessa quarta fase que se estende até março, permitir uma comparação um pouco maior pelos clientes dos produtos e serviços para conseguir ter um julgamento maior e aí sim a gente conseguir entrar numa fase seguinte que é onde os clientes vão poder aceitar compartilhar os seus dados, isso, claro, por uma troca de benefício, né? E é claro que a nossa expectativa aqui é que não só os bancos digitais, né? Os bancos que já são mais tecnológicos se aproveitem disso, mas a gente acredita sim aqui que os grandes bancos, né? Especialmente aqueles bancos que já têm se posicionado, né? Nessa direção de uma digitalização, possam se aproveitar dessas informações, né? Para conseguir também reter esse cliente, né? Então, a gente vê em Itaú, Bradesco, Santander, os grandes bancos se movimentando nesse sentido, adquirindo novas fintechs, montando fintechs dentro do seu quadro de empresas investidas e que, com certeza, vão acabar se beneficiando desse movimento também, né? E a nossa expectativa é, claro, que essa adesão continue a aumentar, né? Ontem saíram dados aí já preliminares de quantas pessoas no Brasil, né? Já teriam aderido ao Open Banking e a gente tem um número ainda bem pequeno, né? Bem pouco expressivo e de um milhão de pessoas. Então, a nossa expectativa é que não só a gente avance nesse plano, né? De Open Banking, Open Finance, mas que as pessoas cada vez mais entendam aí os benefícios e, claro, as empresas também começam a se beneficiar, os bancos se beneficiar desse comportamento. Uhum, maravilha, bom!